Abertura Nestas caixas estariam todas as armas estranhas que pode imaginar E algumas em que nunca acreditaria A história das armas e planos mais estranhos Apesar de serem chocantes e às vezes terem natureza perturbadora Cada história vai lhes mostrar a pura verdade Minas terrestres nucleares isoladas por frangos Gatos biônicos como aparatos de escuta Bombas feitas de morcegos Gatos Cachorros E pombos Panquecas que explodem e que você pode cozinhar e comer E um porta-aviões feito de gelo Nós estamos prestes a pesquisar os lugares mais estranhos da história militar Cada arma que você vai ver realmente foi considerada arma de combate Mas nossos peritos vão nos revelar as armas principais As armas mais estranhas que eles já consideraram usar Armas estranhas Se vai falar de coisas estranhas, você tem que pensar grande E nenhuma ideia é maior do que nossa primeira arma estranha Os porta-aviões de hoje são os maiores já construídos Tem mais de 300 metros de comprimento Com uma couraça com a espessura de uns 20 centímetros Podendo levar 70 aeronaves ou mais Mas estes serão meros anões comparados com o cérebro de um cientista britânico Em 1942, ele planejou construir um porta-aviões maior do que o edifício Empire State Com uma couraça impenetrável que seria construída com Gelo Gelo? Água congelada? Embarcação de gelo Ideia estranha Construir um porta-aviões de gelo Espera aí, eles tentaram usar gelo para fazer um porta-aviões? Agora, quem fez isso? Seu nome era Jeffrey Pike Um jornalista britânico, espião em meio período, inventor em tempo e integral Pode parecer muito estranho Mas a história a seguir realmente aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial Pike sem dúvida era excêntrico Ele queria ter pessoas malucas no seu departamento perfeito de pesquisa militar Pike queria usar gelo por dois motivos simples Primeiro, havia pouco suprimento de aço durante a Segunda Guerra Mundial E segundo, o gelo flutua Lembram-se do Titanic? Ele afundou Mas e o iceberg? O iceberg não afundou porque não podia A água tem uma propriedade para quando congela fica mais leve do que quando é líquida Significa que flutua naturalmente Com certeza existe uma lógica quase desconcertante nisso O gelo pode flutuar Mas como nosso teste de alta tecnologia está prestes a mostrar O gelo não é apropriado para uma situação típica de combate Imagine que ele seja atingido por uma bomba Ele se parte Não há surpresa nisso O gelo tem uma estrutura em cristal que o torna muito frágil E fragilidade é ruim quando você está sendo atacado com explosivos Mas Pike pensou nisso Ele tinha um ingrediente secreto que podia resolver o problema Uma substância flexível que é um isolante natural Que pode proteger fisicamente a estrutura cristalina do gelo Um material verdadeiramente milagroso chamado serragem A ideia realmente era explorar as propriedades de dois materiais diferentes e combiná-los para isso Sem dúvida o novo material era tão resistente quanto o concreto E como podemos ver É a prova de ataque em massa Nós? Eles o chamaram de Pycrete Lorde Louis Mountbatten O chefe de operações combinadas Ficou muito empolgado com essa ideia maluca Ele foi voando para a residência de Winston Churchill com um bloco de Pycrete Mas o primeiro ministro estava no banho Ele entrou no banheiro e jogou um pedaço dessa coisa na banheira de Winston Churchill Um banho quente era ideal para demonstrar a vitória definitiva do Pycrete Foi incrível Após meia hora o bloco ainda não tinha derretido Isso porque a madeira é um dos melhores isolantes naturais do mundo À medida que o calor passa e disperso Sempre que tem uma camada de serragem Ela funciona como uma coberta que mantém a próxima camada fria por um bom tempo Churchill achou que aquilo era ótimo Então deixou que prosseguissem com o projeto Churchill ficou tão impressionado Que ele e Mountbatten decidiram fazer uma reunião com o alto comando militar dos Estados Unidos Mountbatten tinha um argumento irrefutável Que iria silenciar todo mundo que ousasse duvidar da sabedoria de um navio feito de gelo Ele disparou uma bala no Pycrete Uma bala de pistola chega a 640 quilômetros por hora e pode provocar um buraco num capacete de aço que esteja a 100 metros Mas não conseguiu penetrar no Pycrete A bala reconcheteou por todo lugar A bala passou pelas calças de um almirante e foi parar na parede O Pycrete sobreviveu O navio de gelo inafundável de Pycrete recebeu sinal verde À medida que a história se revelava, todos ficaram um pouco empolgados O almirante queria uma carcaça à prova de torpedo com espessura de 12 centímetros A esquadra aérea queria um deck de 600 metros de comprimento para seus pesados bombardeiros E a marinha queria um leme de 30 metros de altura Seriam porta-aviões duas vezes maior do que os de hoje Mas eles se esqueceram de uma coisa Para construir esse monstro, eles precisariam de fábricas refrigeradas enormes Para esfriar o Pycrete a menos 30 graus Celsius E do que são feitas as fábricas de refrigeração? Do mesmo material raro que tinha inspirado a pesquisa desde seu início Aço Na verdade, consumiria mais aço para construir a fábrica refrigerada do que para fazer um navio de aço Simplesmente não havia aço disponível para construir um navio cuja principal vantagem era não ser feito de aço A ideia de um navio de gelo simplesmente derreteu Perto, mas sem charuto Resultado Foi construído um protótipo com 18 metros Ele levou quase um ano para derreter Projeto congelado Genial Armas estranhas não conhece limites O tipo de mente que idealiza um navio de gelo dificilmente vai obstruir o caminho Através da história moderna, algumas das ideias mais malucas têm envolvido animais E quando se trata de usar animais como armas, os guerreiros estranhos realmente cruzaram fronteiras Agora, com o início da Guerra Fria, as coisas ficaram meio fora de controle Estamos na década de 50 Todos na Europa temem um ataque surpresa do exército russo Então, uma ideia era levar as minas terrestres para um novo nível É uma ideia que vai envolver armas nucleares e aves domésticas Começa a Operação Pavão Azul Operação Pavão Azul, 1957 A história por trás do projeto Pavão Azul é o tipo de história sobre uma ideia perfeitamente razoável Que quase sai dos trilhos Isso quer dizer Se considera usar bombas nucleares como minas terrestres, tenha uma ideia razoável Eles enterrariam uma série de armas nucleares de 10 quilotons Ao longo da fronteira da Alemanha Ocidental e Oriental Essa enorme quantidade de armas nucleares seria detonada por um timer eletrônico Mas havia um pequeno problema Não funcionava quando estava frio Condutores eletrônicos são sensíveis a temperaturas geladas E faz muito frio nessa fronteira no inverno Mas as grandes mentes militares não desistem tão facilmente Como mantê-los quentes? Primeiro eles tentaram cobertores térmicos Não deu certo Bom, eu acho que devia ser um tipo de aquecedor eletrônico Ou podia ser um animal vivo que fornecia calor e energia do seu corpo Na mosca, aí eles decidiram cercá-los com frangos Eram frangos Ideia estranha Aquecer minas terrestres nucleares com frangos A ideia por trás disso era simples Os frangos são animais de sangue quente Realmente quente A temperatura média do corpo do frango é de 42 graus Celsius Se você colocar 40 frangos em uma caixa Eles aumentam a temperatura em 8 graus Então os frangos podem ser usados como isolante natural Isso era bizarro Como manteria os frangos vivos? Como evitaria que os frangos escapassem? Como impediria que os frangos chegassem na bomba e a desarmasse? O que você faria com as fezes dos frangos que ficariam espalhadas por todo lugar? Os planos para a defesa do mundo livre claramente estavam indo adiante Por sorte, alguém em algum lugar viu a realidade Resultado Dez aves foram propostas Nenhuma foi usada Cérebro de ave Levar tanques com a ajuda do calor de frangos parece algo idiota Mas como veremos Esta é uma história longa e ridícula do uso de animais em armas estranhas De bombos como localizadores de bombas A mosquitos como armas de destruição em massa Os guerreiros das armas tentaram de tudo para transformar animais em armas Incluindo fazer do melhor amigo do homem um detonador de tanques Tanques alemães Tiger no fronte russo É a segunda guerra mundial e os nazistas estão avançando no fronte oriental Os tanques ainda são o problema Dessa vez são os russos que estão tentando deter os nazistas das divisões Panzer de Hitler Mas tudo o que eles tentam não dá em nada antes mesmo de chegarem próximos Os tanques alemães eram fenomenais Eram eficientes e extremamente destruidores E havia o problema de como se eliminar um tanque Eles não tinham as munições que temos agora como munição anti-tanque E como você levaria essa arma para o campo de batalha O melhor jeito de bombardear um tanque era por baixo E para fazer isso os russos precisavam de um sistema de orientação com velocidade, agilidade e inteligência Conheça Shadow O cão anti-tanque Ideia estranha usar cães como detonadores de tanques Shadow vai nos ajudar a demonstrar como os russos treinaram seus cachorros Os treinadores usaram a técnica chamada de reforço positivo Que ficou famosa pelos experimentos de Ivan Pavlov e seus cães em 1927 Após completar uma tarefa Shadow recebe uma recompensa O que faz com que ele queira fazê-la novamente Os russos treinaram o cão para completar uma série de tarefas Correr para baixo do tanque inimigo Por a bomba Voltar correndo É chamado de cadeia Ele tem que olhar para o tanque Ele tem que seguir o comando Tem que correr Tem que correr rápido Ele tem que ir embaixo do tanque Você pode treinar essas operações, sabe, em sequência ou isoladas E daí juntar todas com o reforço que é dado no final A próxima parte é que é realmente perigosa Temos que pôr isso nele Sim Hoje isso seria visto como crueldade com o animal O cachorro carrega uma mina de 13 quilos em uma jaqueta amarrada nas suas costas Para que isso dê certo Os russos tinham que treinar um cachorro como Shadow para puxar a corda e liberar a bomba Isso é chamado de modelagem Quando ele olha para a corda você lhe dá um reforço e continua a fazer isso Daí ele vai tocar a corda com sua boca e ele vai puxá-la É um plano ambicioso Shadow tem que liberar a bomba no lugar exato e exatamente no momento certo Teria confiança de que treinaria um cachorro e de que ele iria deixar isso no lugar certo? Não teria Não mesmo Foi aí que as coisas não deram certo para os russos Quando puseram o plano em prática os cães corriam para baixo do tanque E corriam de volta para os treinadores Geralmente com a bomba ainda presa nas costas E assim ele voltou para a prancheta de desenho com uma só coisa para arrumar Com disparo automático Isso é um mecanismo de disparo Quando ele vai lá embaixo isso sai e detona No treinamento funciona perfeitamente O problema é que os russos não pensavam ou cheiravam como cães É uma boa definição, o cão vê o mundo através do seu nariz Os russos cometeram o erro de treinar os cães em seus próprios tanques E parece que os tanques russos tinham um cheiro característico Os tanques russos usavam diesel Os alemães onde colocavam as bombas eram a gasolina E isso ficou confuso Para os cães, tudo o que cheirasse a gasolina não era um tanque por princípio Então os cães ficaram confusos Como o cão não encontrava nada que cheirasse a tanque, ele voltava Com sua bomba e seu disparador automático Sendo assim, o cão-bomba funcionou Mais ou menos Na batalha de Kursk em agosto de 1943 Os cães-bomba destruíram 12 panzers alemães O que deixou os alemães com somente 2.488 Só naquela batalha Os russos nunca registraram quantos tanques eles perderam para o amigo peludo Resultado Acerto menor do que 0,48% Casinha do cachorro Uma vez mordido, tome cuidado Durante a década de 50, os peritos de armas estranhas diminuíram suas ambições na busca pelo sistema perfeito de lançar armas É pequena E é mortal É um inseto Operação Grande Zumbi do 1955 O mosquito, filme da enciclopédia britânica 1947 A Aedes aegypti é um mosquito mortal que transmite a febre amarela Junto com seu primo, que transmite a malária Ele tem matado mais pessoas do que qualquer arma feita pelo homem Isso levou os americanos a imaginar Será que os russos conseguiriam tornar os mosquitos em um exército voador? Pequenos insetos horríveis e certamente, sabe, usados como armas Seria uma coisa útil aos militares É um tipo de arma biológica Antes das armas biológicas Um terço das pessoas picadas pelo mosquito iria morrer Só esse dado é uma prova muito contundente Ideia estranha Armas de destruição Mosquitos Você vai jogar um monte de mosquitos da febre amarela no lado inimigo E esperar que eles iniciem a febre amarela que irá matá-los Mas será que os russos poderiam converter os mosquitos em uma arma de destruição em massa? O único modo de descobrir isso era fazer o teste de fogo Mas os militares americanos queriam manter essa pesquisa em segredo Então eles fizeram os testes em seu próprio quintal Uma das coisas que me chamam a atenção sobre a Operação Grande Zumbido É que eles testaram em americanos Em um dia lindo de primavera Em maio de 1955 E os bons cidadãos da Geórgia Não sabem que estão prestes a tomar parte Em um dos experimentos de massa mais perversos da história das armas Enquanto os bombardeiros lançavam suas bombas Mas ninguém suspeitava que eles iriam lançar 300 mil mosquitos pelo estado Eles não estavam infectados com a febre amarela Então não havia o risco de darem início à doença O objetivo era ver como os mosquitos iriam se disseminar 330 mil insetos sedentos de sangue E iriam ser espalhados por uma área de cerca de 1 quilômetro quadrado Atacando centenas de moradores indefesos O Big Buzz provou que um ataque biológico usando mosquitos era possível Mas lembrem-se Isso só foi usado pelos militares americanos contra seu próprio povo Sabe, eu morei na Geórgia Então é por isso que tem tantos mosquitos lá hoje? Eu... eu estou meio zangado com isso Resultado Deu certo em seu próprio povo Fogo amigo O problema das minas com frangos, os cães antitanques e os navios feitos de gelo É que tudo isso é muito estranho para dar certo Mas às vezes Apenas às vezes As ideias mais simples alcançam o sucesso A história a seguir é 100% verdadeira Ela envolve um herói diferente emergindo de circunstâncias difíceis Fronte Ocidental, França, 1918 Como pedir por socorro se está cercado e preso em território inimigo Essa era a pergunta do 77º batalhão americano O batalhão perdido que ficou preso na floresta francesa durante a Primeira Guerra Mundial Eles estavam cercados pelos alemães, mas ninguém sabia que eles estavam com problemas Com as mortes se acumulando Eles precisavam desesperadamente enviar uma mensagem ao quartel-general A comunicação é uma das coisas mais importantes que você tem que ter no campo de batalha Perigos da guerra A comunicação no campo de batalha era muito, muito difícil de se ter Sob condições normais O que eles faziam era usar a comunicação disponível A comunicação por fio, o telégrafo Mas estas não eram circunstâncias normais A única esperança deles de sobreviver estava nas mãos da alta precisão do sistema de entregar pelo ar O pombo Pombo-correio Ideia estranha Comunicar-se através de pombos Os pombos nasceram com uma bússola interna que lhes permite voar no campo magnético da Terra Isso é feito através de células especiais que contém pequenos magnetos E no caso dos pássaros se encontram no cérebro ou em uma parte do bico Novidade na Primeira Guerra Mundial Pombos na guerra Na Primeira Guerra Mundial os pombos eram usados regularmente como correio para levar mensagens a longa distância É claro que os alemães sabiam que esses pombos levavam mensagens e eles se tornaram alvos Um por um os guerreiros do 77º foram pegos pelos alemães Finalmente um sobrou Chamado Che Rami Que quer dizer querido amigo Ele conseguiu passar pelo território inimigo Atiraram no seu peito Cegaram um olho dele Sua perna ficou pendurada pelo tendão Mas isso não o deteve Enfim Che Rami chegou ao quartel general do exército americano E sua mensagem salvou o batalhão perdido da morte Che Rami recebeu uma perna de pau E foi declarado um grande herói americano Ele foi enviado aos Estados Unidos pelo general americano John J. Pershing Por ter salvo 194 homens Resultado Che Rami recebeu a cruz da guerra por seu heroísmo Outros pombos seguiram o seu exemplo Sucesso Existe uma medalha chamada Dickens que é dada para animais por sua bravura E os animais que mais receberam medalhas Dickens foram os pombos Com o advento das armas modernas o campo de batalha era dominado por duas armas chave O tanque E a aeronave Para os guerreiros estranhos o próximo passo parecia óbvio Asa do tanque A-40 Ideia estranha Criar um tanque voador A ideia do tanque voador que é visto é uma aeronave nova Os tanques são novos você cria os dois e tem uma arma de última geração Tiger 1 62,72 toneladas Claro que tem um problema fundamental Tanques são pesados, muito pesados Eles são construídos como um tijolo Aviões por outro lado são criados para voar Os tanques ficam no chão, as aeronaves no ar É assim que tem que ser Mas detalhes triviais como esses não detêm ditadores megalomaníacos Chega Joseph Stalin Guerra Relâmpago Alemã Ele sabia que a poderosa divisão dos Panzers de Hitler tinha devastado a Europa E logo iria dominar a União Soviética Stalin precisava de uma super arma e rápido Era hora de esquecer a lei da gravidade Era hora de fazer um tanque voador Os engenheiros de voo da Rússia foram trabalhar E surgiram com uma solução engenhosa Pegue um tanque Coloque asas nele, feitas de madeira e tecido E adicione uma longa cauda dupla nele Leve-o para o ar e deixe-o deslizar para a vitória Ele foi chamado de tanque Krillia A-40 Que quer dizer asa do tanque em russo Em 1942 um protótipo foi construído A única foto do Krillia A-40 conhecida Inacreditável como a foto mostra realmente ele pôde voar Genial Bem, nem tanto Claro que eles não conseguiram resolver o problema básico Fato histórico Tanques são pesados Muito pesados Então teria que haver pequenas modificações para um intimidante tanque Eles se livraram do poder de fogo Se livraram da coroça pesada Que eram parte do problema Se você se livra do poder de fogo e da coroça pesada Não é mais um tanque Se alguém tentasse me colocar num tanque Que não tivesse armamento E dissesse que íamos voar pelo campo de batalha Eu diria Você está maluco, é? Poucas semanas depois, no seu primeiro voo Alguém da frente militar russa detectou sua presença fatal O tanque Krillia A-40 foi cancelado Era demais construir um tanque voador A vida é muito simples Pode-se ter o voo, se ter o tanque Mas não se pode ter os dois Resultado Nenhuma aeronave era poderosa suficiente para carregar um tanque de verdade pelo ar Ficou no chão Se não pode fazer um tanque voar e ainda governa o ar Talvez você devesse tentar outra coisa No final da década de 50 As aeronaves individuais estavam no auge E era o sonho de todo o intelectual superar a ficção científica E fazer o homem flutuar no espaço Aerociclo Pauny VZ-1 Ideia estranha Criar uma plataforma para um homem só Filme de teste do VZ-1 1956 Em 1956 a marinha americana conquistou isso com o aerociclo Pauny Hiller VZ-1 Uma plataforma transportada por via aérea parecia o modo perfeito para explorar E ficar numa posição de onde eles poderiam ver muitas coisas Essencialmente o VZ-1 era um mini helicóptero com um homem de pé nas pás As duas pás enormes viravam em direções opostas abaixo dos pés do piloto Permitindo a subida e eram direcionadas pelo piloto simplesmente mudando seu peso de lugar Uma técnica chamada de controle sinestético É o mesmo princípio da prancha de surf no ar Mas mesmo os bons pilotos tendiam a cair da prancha de surf Se caísse da plataforma você ia ser esmagado pelas hélices que estavam logo abaixo Mas esse não era o verdadeiro perigo Os engenheiros do exército estavam tão empolgados em conseguir o transporte aéreo Que se esqueceram de uma das regras fundamentais das armas baseadas em terra Quando eu era instrutor da infantaria disse isso milhares de vezes Você nunca quer andar no topo de uma onda Agora está na linha do céu e todos os irmãos deles estão atirando em você Estão aparecendo aqui, atire em mim, atire em mim Vendo a possibilidade de se tornar uma versão aérea de guacamole A marinha silenciosamente abandonou a plataforma Resultado Tornou o homem em um alvo fácil Abatido Os guerreiros estranhos podem não ter conquistado o ar Mas desde a época em que o homem lançou sua primeira flecha Eles sonhavam com um míssel Dava para imaginar onde isso iria parar Ultrapassando todos os obstáculos E superando toda a defesa Mas antes do BICM Antes do laser Dos satélites e computadores A engenhosidade do homem iria usar outras coisas Como pombos E gatos E até criar uma solução vinda do ar Durante a segunda guerra mundial Os japoneses tinham um plano audacioso Bombardear os Estados Unidos Não Pearl Harbor Os Estados Unidos inteiro Mas seus bombardeiros não conseguiam cruzar o Pacífico Então elaboraram um plano maluco Balões BICM Balões intercontinentais com mísseis Ideia estranha Mísseis em balões intercontinentais A ideia era simples Colocar o balão no ar Colocar uma bomba nele Fazê-lo cruzar o Pacífico E esperar que ele atingisse os Estados Unidos Mas como ele voaria para a direção certa? Não havia GPS Porque não havia satélites no espaço Não havia armas com mira a laser Porque o laser ainda não tinha sido inventado Então o que deviam fazer? Isso não incomodou os japoneses Porque eles tinham uma carta na manga Eles usariam o poder da natureza A corrente de jatos Usando a corrente de jatos Como orientação Ninguém suspeitaria da existência de uma corrente de jatos Além dos japoneses nessa época A corrente de jatos é uma corrente de ar A 9 mil pés de altura Que circula pelo globo a 400 quilômetros por hora Ela vai do oeste para o leste Do Japão diretamente para os Estados Unidos A corrente de ar sobre o Japão é muito, muito forte Por isso os voos de Tóquio para Los Angeles Com a corrente de jatos Levam menos de 10 horas Enquanto a viagem de volta Contra a corrente de jatos Leva mais de 11 horas Filme de treinamento Da Força Aérea Americana 1945 Os japoneses tinham certeza De que a corrente de jatos Iria levar seus balões Até os Estados Unidos O único problema é que a corrente de jatos no Pacífico Tem menos de 5 quilômetros de espessura Filme da aeronave de guerra 1945 E os balões não eram particularmente bons para voar Isso porque os gases dentro deles Se contraem no frio e se expandem com o ar quente Levando o balão pela corrente de jatos Tem que se conseguir um meio de manter o balão Num vento rápido Para que ele chegue aos Estados Unidos Mas como mostra o filme da Força Aérea Americana Os japoneses pensaram em tudo Existe muita tecnologia inteligente dentro disso À noite Quando o balão resfria e se contrai Ele sai da corrente de jatos Então os japoneses o equipavam Para ter lastro Para manter a altitude correta De dia Quando o balão se aquecia Ele subia de novo Então ele expulsava o hidrogênio expandindo Para parar de subir Deu certo Embora as bombas levassem 3 dias Para atravessar o Pacífico Os japoneses tinham inventado Um míssel em balão intercontinental O BICM Pelo padrão do que havia na época Isso foi um feito fantástico Os japoneses tinham inventado Um sistema para carregar uma bomba Que podia atravessar o Pacífico E realmente lançá-la na América do Norte Nota histórica Este foi o único bombardeamento intercontinental Em terras americanas Que teve sucesso na história Filme da aeronave de guerra 1945 Isso parece impressionante Até você perceber uma coisa simples Entre novembro de 1944 E abril de 1945 O Japão lançou mais de nove mil balões Com bombas para os Estados Unidos Mas somente 300 parecem ter caído em solo americano Filme da aeronave de guerra 1945 Você tem que ser honesto Esta não é uma arma guiada Se espera que a natureza leve na direção certa Como arma de terror Ela funcionou Os balões realmente chegaram aos Estados Unidos Como este filme raro mostra Eles caíram do Alasca ao Texas Da Califórnia a Detroit Mas nenhum balão Atingiu um alvo estratégico Não dá pra pensar Numa arma mais aleatória que essa Resultado Só um em cada 30 Chegou aos Estados Unidos Nenhum atingiu um alvo maior Perdido Se você quer atingir um alvo distante Você precisa de um sistema de orientação E antes da época dos computadores Isso significava que você tinha que ser inventivo Durante a segunda guerra mundial Alguns cientistas da marinha dos Estados Unidos Eram muito criativos Eles acharam que tinham o aparato perfeito Gatinho bomba Ideia estranha Usar um gato para guiar uma bomba A bomba guiada por um gato era Era uma ideia que Mais uma vez Era uma dessas coisas que pareciam bizarras Mas a ideia por trás disso era simples Gatos odeiam água Então a marinha disse Sabem, podemos usar isso Essa foi a ideia que os pesquisadores renegados tiveram Um arnês é amarrado no gato Que está dentro da bomba E é jogada de uma alta altitude Sobre o navio inimigo Como o gato não quer se molhar Ele vai tentar guiar a bomba Para dentro do navio Como o gato se mexe e se vira O arnês é desenhado para que o gato mexa o rabo Para acertar a bomba diretamente nos navios japoneses Não é surpresa que a ideia não tenha funcionado por duas razões simples Primeira Gatos não têm medo de água E mais importante A bomba gera muita força G sobre o gato Então o gato acaba desmaiando Assim, seu sistema de orientação acabava A bomba guiada por gato afundava sem deixar vestígios Se alguém viesse a mim e dissesse Olha, vamos usar gatos para guiar mísseis Vamos jogá-los em navios porque gatos não gostam de água Provavelmente eu daria um soco no seu rosto e diria Você é um idiota Resultado Nunca foi usado em combate Perdeu de lavada Estava se tornando claro que gatos não eram ideais Para o sistema de orientação de bombas Em 1943, a marinha americana estava desesperada Para obter um aparato que pudesse bombardear o Japão A solução deles era o cérebro de criança do Dr. Lighto S. Adams Inventor diabólico de meio período Em período integral era dentista Ele planeja bombardear o Japão Usando morcegos Em 1941, o Dr. Lighto Adams estava visitando Uma caverna de morcegos nas cavernas de Carlsbad Quando ele soube que os japoneses tinham bombardeado Pro Harbor Os dois eventos se fundiram em sua mente E ele surgiu com um plano astucioso Morcego bomba Ideia estranha Usar morcegos como aparato incendiário Um morcego bomba? Você está ficando maluco? Mas Adams não estava completamente louco Ele fez as contas Havia dois modos de jogar 15 quilotons num alvo Um é... você pode jogar uma bomba atômica 15 quilotons Sem problema O outro modo de fazer isso é você usar um milhão de morcegos Com 15 gramas de grande poder incendiário ou explosivo O mesmo efeito 15 quilotons Adams tinha pensado em tudo Morcegos já tem um sistema de orientação com sensores acústicos Eles carregam suas crias no voo Então eles são fortes o suficiente para carregar explosivos Eles gostam de se alojar embaixo de telhados E as construções japonesas eram principalmente feitas com madeira Bambu e papel Perfeito para pegar fogo Tudo fazia sentido Você tem um grande incêndio com um milhão de morcegos Você pode incinerar a cidade É uma estranha combinação de lógica e loucura A ideia podia ter morrido Exceto que uma de suas pacientes era casada com um homem muito poderoso Franklin Roosevelt disse que esse homem não era louco Eu não acho impressionante que o presidente tenha decidido ir em frente com isso Eu acho que eles precisavam tentar qualquer coisa E se a ciência mostrou que podia dar certo O teste mostrou que ia dar certo O que se tem a perder? Uma pesquisa de 2 milhões de dólares e o desenvolvimento do programa estavam caminhando Para tornar os morcegos em pequenas bombas Adams usou uma nova invenção secreta Um explosivo gelatinoso chamado Napalm A força aérea jogaria centenas de containers Liberando milhares de morcegos a cada vez Cada morcego levaria 15 gramas de Napalm preso ao seu peito e com um timer Uma vez que o Napalm fosse detonado, iria incendiar sem piedade Como se tornava líquido, as chamas entrariam em cada rachadura e fenda Ele ia fazer de Tóquio uma cidade em chamas O morcego bomba deu certo, sem dúvida funcionou Não há dúvida quanto a isso, ele funcionou Em agosto de 1943, os morcegos bombas provocaram um incêndio sonhado por Adams Infelizmente não era em Tóquio É a base militar americana de Crossbed, no Novo México Onde os morcegos estão sendo treinados Acidentalmente os morcegos foram libertados e eles imediatamente foram para a base onde eles estavam trabalhando E decidiram se infiltrar e destruir a base inteira Graças aos morcegos, a base aérea americana queimou e virou cinzas Resultado A ideia foi a suplantada pela bomba atômica Queimou Quando se trata de armas guiadas, seja balões ou morcegos, algo estranho às vezes dá certo E como nós vamos ver, um sistema orientado por animal pode funcionar muito bem Se o animal puder ser treinado para ir na direção certa e se ele não desmaiar no meio do caminho A resposta era simples O pombo Se alguém diz Míssel guiado por pombo A primeira coisa que se diz é o que? Não faz sentido Os pombos voltam para casa Lugar errado para um míssil Mas os gênios veem as coisas de modo diferente No auge da segunda guerra mundial Os aliados precisavam de um sistema de orientação Que pudesse atingir navios de guerra inimigos Eles encontraram a resposta em Harvard e era verdadeiramente estranha Este é B.F. Skinner Professor de Harvard e autoridade mundial em comportamento humano e animal B.F. Skinner era uma das grandes mentes da psicologia Ele realmente foi pioneiro em reforço positivo e negativo A base para o treinamento de animais Skinner provavelmente foi um dos maiores psicólogos do século XX Algumas pessoas acham que Sigmund Freud foi Mas ele era um neurologista Após anos estudando animais no laboratório Skinner descobriu um segredo militar sem preço Se uma arma inteligente precisa de um piloto inteligente Então os pombos são uma arma poderosa Eles têm uma visão excepcional Seus cérebros podem processar a informação visual três vezes mais rápido do que a humana E mais importante, eles podem ser treinados Eles são muito inteligentes Se alguém tenta insultar você e diz Você tem cérebro de pássaro A minha resposta provavelmente seria Muito obrigado Projeto Orcon Filme de treinamento de pombos Skinner treinou seus pombos usando um reforço positivo Se isso dá a resposta certa Como bicar quando receber o comando O pombo recebe uma recompensa Usando esse método Ele treina os pombos para tarefas incrivelmente complexas Ele até os ensina a jogar ping pong O projeto pombo recebeu verba do fundo militar E Skinner surgiu com um desenho de um míssel atingindo o chão A cabeça do pombo era comprimida numa meia Ele era colocado no míssel onde podia ver o navio-alvo através das aberturas Quando o míssel saía, claro, o pombo bicava para o navio A bicada controla a cauda levando o míssel ao alvo Ele não estava pensando eu quero atingir esse alvo, certo? Mas ele ia manter a orientação do bico quando o alvo ficasse no centro Porque era quando ele recebia comida durante o treinamento Um condutor de metal era atado ao bico da ave para transmitir do bico o sistema de orientação Este filme mostra o teste de Skinner usando imagens dos navios inimigos Os pombos atingiram o alvo com uma precisão quase perfeita P.F. Skinner provou, sem sombra de dúvida, que a bomba guiada por pombo podia funcionar Muito embora tenha sido bem testada, o alto comando americano simplesmente não conseguia confiar suas bombas para os cérebros de pássaros Para a sorte dos pombos, eles suspenderam o projeto O super psicólogo estava em uma situação difícil por uma simples falta de confiança Não adoraria ver isso? Imagine abater o inimigo com um pombo Isso vale a pena Resultado Cancelado em 1944 Revivido em 1948 Mas suplantado pelos sistemas de orientação eletrônicos Abandonado Guerreiros estranhos vão lhe dizer que honestidade é tudo Mas eles estão mentindo A decepção faz parte da guerra Na verdade é muito importante Numa guerra estranha, você tem que lutar contra os traiçoeiros Winston Churchill disse que era tão importante que a verdade tinha que ser cercada por um guarda-costas das mentiras As coisas nunca são o que parecem ser Em especial quando bonecos vão à guerra Bonecos tem uma história longa e sem glórias nas armas estranhas Que totaliza quase 1300 anos Uma fortaleza da dinastia chinesa Tang estava sob ataque e não tinha mais flechas Então o general surgiu com um plano astucioso Ele ia fazer bonecos de palha e baixá-los até o chão do lado de fora do castelo Os bonecos seriam as iscas, iscas de flechas O inimigo iria pensar que aquilo era um ataque e iria enchê-los de flechas Os bonecos foram içados de volta pelas paredes do castelo E eles rapidamente tiveram um novo suprimento de flechas Os chineses Tang estavam rearmados Foi um esquema realmente brilhante Totalmente brilhante 1300 anos depois Filme de treinamento anti-atirador Primeira Guerra Mundial Usar bonecos para rearmar suas tropas Sem dúvida foi inteligente Mas durante a Primeira Guerra Mundial eles deram um passo adiante Eles salvaram milhares de vidas diretamente Durante a época das trincheiras O exército britânico perdeu inúmeros homens para um inimigo invisível Atiradores alemães altamente treinados O atirador pode estar bem longe E de repente alguém é morto Eliminar os atiradores tornou-se a prioridade número um Mas como você mata alguém cujo principal objetivo é ficar escondido? Bonecos mortais Ideia estranha Usar bonecos como isca para atiradores Nossos especialistas em armas estranhas estão prestes a demonstrar Nosso atirador inimigo vai se esconder atrás de uma dessas cinco árvores Usando um boneco os aliados tem que encontrá-lo e eliminá-lo Passo 1 Detectar o fogo inimigo Os bonecos que foram usados na Primeira Guerra Mundial para detectar atiradores em particular Não eram muito reais Mas podiam atirar neles e esse era o objetivo Que o inimigo atirasse neles Foram adicionados detalhes para que os bonecos parecessem pessoas Para tornar a coisa mais real Você dá ao boneco uma série de características para se parecer com um homem As características do boneco não importam Você só precisa que alguma coisa pareça real Você faz uma coisa em psicologia chamada conclusão Você completa a cena O atirador vê um capacete, um cigarro e um movimento humano Então o cérebro diz que é um alvo humano Passo 2 Usar buraco de balas como um localizador Como a trajetória da bala é em linha reta A saída e entrada de ferimentos traçam uma linha Apontando a direção da localização do atirador Peraí, peraí Ótimo Sim, ele está na 2 Está na 2 Passo 3 Termine o trabalho com um ataque da artilharia Filme de treinamento anti-atirador Bonecos apareceram em inúmeras batalhas durante a Primeira Guerra Mundial Incluindo a de Somme E através de estimativas, eles salvaram mais de 3.500 vidas Resultado Bonecos foram usados para matar atiradores de 1915 a 1918 Atingido Então o princípio psicológico de conclusão foi usado para enganar atiradores desde a Primeira Guerra Mundial Mas na década de 80, cientistas e espiões tinham uma melhor compreensão de como isso podia funcionar E um agente iria usar a conclusão para ajudá-lo a desaparecer no ar Ponto cego Ideia estranha, usar um boneco para desaparecer Novo México, 1985 O ex-agente da CIA, Edward Lee Howard, é suspeito de passar segredos vitais para a União Soviética Os Estados Unidos suspeitavam dele e ele estava sob vigilância Howard está encrencado A rede está chegando perto e ele está ficando sem opções Howard decide que tem que fugir e pede ajuda da esposa para poder escapar Nenhum agente da CIA tinha tido sucesso em desertar para a União Soviética Mas isso não deteve os Howard Os Howard eram espertos Tinham experiência com espiões Sabiam como era a vigilância E sabiam como enganar alguém Eles tinham que montar uma cena Como uma peça Tinham que forjar uma ação Usando a arte do boneco como arma Edward Lee Howard planejou que seus vigilantes fossem enganados Este experimento moderno vai demonstrar como Jake Fernie é um neurocientista Ele parece estar perdido Mas a encenação Seus colegas estão esperando na lateral Mesmo desenhando o experimento e fazendo parte dele Você não acha que vai dar certo O que Jake realmente queria saber É quanta atenção as pessoas dão ao que acontece à volta delas Enquanto a pessoa olha para o mapa O colega de Jack troca de lugar com ele Mas vamos nós Mas a pessoa não percebe E o Paul chegou E trocamos Nossa Isso é constrangedor As pessoas acham que seus olhos são como câmeras de vídeo E pegam cada detalhe Mas na verdade é chocante Vermos como poucas pessoas percebem Este é o fenômeno conhecido como ponto cego Quando estamos focados em uma área Como um mapa Não vemos ao redor A chave é criar um ponto cego Então a troca acontece fora do alcance da visão As pessoas acham que ainda estão falando com a mesma pessoa Dificilmente a pessoa questiona os detalhes Em certas situações, 90% das pessoas não notam a mudança Você nem precisa ter uma pessoa viva respirando Nosso velho amigo, o boneco, pode ficar aí Sabe onde é que é? Desculpa, dá licença Ah, claro Obrigado Você sabe onde está? Você... Isso é loucura Pode me ajudar? Se você faz um experimento repetidas vezes Você não acredita que dá certo toda vez De volta ao Novo México O ponto cego vai permitir que Edward Lee Howard desapareça Enquanto está dirigindo com sua esposa Howard planeja sair do carro e ser substituído por um boneco Vamos dizer, você pode fazer uma curva em dado momento Sair do carro Seu amigo pode colocar o boneco E o boneco vai aparecer E a perseguição vai continuar Mas eles têm que ser rápidos Ele só tem 5 segundos para colocar o boneco na mesma posição Então como você surge com um boneco rapidamente? Como Howard sabia A CIA tinha a solução E era muito estranha No início da década de 80 A CIA investigou como usar os bonecos no ponto cego O que eles precisavam era de algo que se parecesse como um ser humano E pudesse ficar ereto em segundos Eu acho que seria alguma coisa como um airbag Algo rápido Eu comecei a pensar nessas bonecas Que às vezes são usadas para outros propósitos Mas uma entrega de bonecas infláveis para a Langley Podia levantar sobrancelhas Alguém tinha que ir na loja e dizer Com licença, eu gostaria de uma dúzia de bonecas infláveis, por favor Mas não se preocupe Estamos com a CIA É perfeitamente legítimo Sim, e daí? Nossos cientistas de armas estranhas estão prestes a testar o problema que a CIA estava tentando resolver Fato histórico A CIA realmente testou a tecnologia Jack in the Box, ou DIB, de 1980 a 83 O problema era como você ia fazer isso rapidamente De forma a inflar rápido Mas ao mesmo tempo ser capaz de parar no momento crucial para que essa coisa não explodisse A primeira opção Inflar a boneca com o ar comprimido Ok, está pronto? Estou Mas eles fariam isso bem rápido? Lá vamos nós 10 segundos Está muito lento E a boneca ainda está meio vazia A segunda opção, claro, era usar algum tipo de gás comprimido E certamente um de fácil manuseio Como o dióxido de carbono que você encontra em extintores de incêndio A opção do extintor Tem uma pressão mais alta É mais rápido e mais arriscado Pelo menos para a boneca Atenção, atenção, estamos parando Agora Oh, nossa O que é isso? Acontece um resfriamento muito rápido Em outras palavras, você tem um congelamento instantâneo onde coloca o extintor de incêndio Congelamento e plástico não se misturam O fato é Bonecas infláveis não foram feitas para rapidez Howard e sua esposa Mary sabiam dos testes da CIA A história revelou que eles tinham uma técnica muito mais simples Mary está dirigindo Ela se aproxima de uma curva e entra nela rapidamente Howard sai do banco do passageiro e se esconde Mary simplesmente puxa o boneco Como um botão de descarga, um casaco e um paletó Com uma cabeça de espuma e uma peruca E prende isso no teto do carro Como a equipe de vigilância do FBI entra na curva segundos depois, não nota nada Os observadores não percebem o que está acontecendo até que Howard sai literalmente de um avião em Moscou e anuncia que ele está desertando E Howard conseguiu isso apenas com um boneco e um casaco Entrada na curva Pare Sai, sai Trabalho feito Pronto, estamos de volta à estrada Bem rápido, hein? Sim Resultado Em 1985, Edward Lee Howard se tornou o primeiro agente da CIA a desertar para a União Soviética Sucesso Bonecos podem ter ajudado a enganar o inimigo Mas com as armas contemporâneas, as armas grandes, grandes aviões e grandes veículos Elas dominam o campo de batalha Mas há quase 100 anos, na Primeira Guerra Mundial Os lados opostos cavavam fundo e faziam as batalhas nas trincheiras Era um processo lento Então, em 1915, uma coisa nova apareceu Queria mudar as armas para sempre Essa coisa nova era o tanque Em geral, os tanques são incríveis porque aqui você tem uma fortaleza de aço se movendo Caminhando pelo campo de batalha, carregando todo o seu poder de fogo Muitos tanques da época pesavam menos de 30 toneladas Para serem ágeis Mas um líder achou que maior era melhor O czar Nikola II da Rússia viu esses tanques incríveis e queria um Mas ele pensou Se um tanque de 30 toneladas era bom, então um super tanque seria muito melhor Garotos gostam de brinquedos e adultos gostam de brinquedos grandes Tanque do czar Ideia estranha, construir um tanque enorme O tanque russo seria o maior e o mais mortal que havia sido construído Apropriadamente, ele foi chamado de tanque do czar E seu desenho seria revolucionário Muitos tanques tinham esteiras para poderem atravessar o campo de batalha Mas as esteiras tornavam-os lentos A velocidade máxima de um tanque que os britânicos tinham conseguido era de 6,5 km por hora Um homem andaria mais rápido Os russos não só queriam que ele fosse grande, como queriam que fosse rápido Muito rápido Então eles tiveram uma ideia brilhante Um tanque enorme com rodas Mas havia um problema Rodas podem atolar em terrenos difíceis, no campo de batalha Para transpor o obstáculo, os engenheiros tiveram uma ideia Pense grande Como essas demonstrações mostram, rodas pequenas dão problemas quando estão em terrenos difíceis Mas rodas grandes não dão O tanque do czar era, ah, um tipo de loucura Era quase como um triciclo mutante E os russos não recuaram Eles colocaram rodas na frente de 9 metros de diâmetro Cinco vezes maiores do que um homem Não havia só uma Haviam três torres de tiros, montadas em cima e dos lados Dois motores enormes com 500 cavalos de potência Ele podia esmagar tudo em seu caminho Em agosto de 1915, o tanque do czar estava pronto para os primeiros testes Em uma floresta secreta, fora de Moscou A demonstração começou na frente dos principais generais russos O tanque enorme não parava por nada No processo de teste, eles levaram o tanque para a floresta e o tanque atolou Mas então aconteceu uma coisa O tanque bateu em um lugar com lama E imediatamente atolou Como isso podia ter acontecido? Com certeza essas rodas gigantes tinham sido desenhadas para isso Mas eles se esqueceram de uma lei básica da física Dobrando o tamanho da roda, torna-se oito vezes mais pesado O tanque era tão grande que pesava 40 toneladas Mais do que uma carreta totalmente carregada Era demais para um triciclo mutante Quando ele atolou, não iria mais sair dali Ele ficou no lugar durante anos Até que chegou alguém e... Literalmente cortou em pedaços Resultado O tanque de 40 toneladas atolou nos testes Atolado As rodas gigantes podem não ter dado certo Mas na mente homicida Armas grandes eram as vencedoras Então não seria surpresa que na segunda guerra mundial Adolf Hitler tenha decidido construir a maior arma da história A segunda guerra mundial viu as armas se tornarem maiores e mais estranhas Graças aos nazistas Em 1943 elas começaram a ser construídas em um bunker colossal Próximo da costa da França Não muito longe da Grã-Bretanha A estrutura do mamute tinha 21 metros de altura E 11 metros de profundidade com paredes de até 5 metros de espessura Feitas inteiramente de concreto Se isso desse certo Poderia lançar 36 foguetes V2 a cada dia Filme do teste do V2 1943 Ele ficou conhecido como Le Blockhouse Le Blockhouse, alvo estranho Bunker indestrutível Os aliados imediatamente se mobilizaram fazendo ataques maciços contra Le Blockhouse Mas o bunker tinha sido especificamente desenhado para resistir a bombas convencionais que explodiam no chão Explosões que aconteciam no chão produziam explosões no ar Para demonstrar a explosão no ar Nossos peritos em explosão estão colocando uma carga que replica o que acontece quando você joga uma bomba em cima de um bunker É chamado de onda de choque e causa um aumento rápido na temperatura e na pressão E essa energia é absorvida pelas paredes do bunker Que é bem espessa para aguentar a explosão Apesar do poder da explosão O efeito é mínimo A questão para os aliados era como destruir um bunker especialmente desenhado Para aguentar ataques de cima Filme do teste do V-2 1943 Eles precisavam de alguém com uma ideia estranha E eles encontraram Seu nome era Barnes Wallace Barnes Wallace era um pensador único Ele era designer de aeronaves Mas ele também desenhava bombas que saltavam Uma bomba que salta na água Esse é o nosso engenheiro Barnes Wallace percebeu que ele conseguiria o mesmo efeito se ele conseguisse de algum modo enterrar sua bomba sob lê blockhouse Ao invés de deixar a bomba explodir no chão Você tinha que colocá-la abaixo do chão A terra é mais densa do que o ar Então ela transmite muito mais potência diretamente para as fundações do prédio Um mini terremoto Ao causar esse tremor você pode ser capaz de fazer o prédio inteiro cair de uma vez só Mas os aliados não podiam entrar na França ocupada e começar a cavar buracos enormes sob um dos prédios mais resistentes do mundo Então Barnes Wallace teve uma ideia brilhante Uma mina que cavasse um túnel Talboy, alvo estranho, bunker indestrutível, ideia estranha, construir uma bomba que cavasse um túnel Talboy era a bomba mais estranha do mundo Sua ponta era feita de aço blindado Ela era colocada em um bombardeiro especialmente modificado Desenhado para carregar o seu peso e ser jogada de 6 quilômetros de altura Isso dava tempo para a bomba acelerar em mais de 4 mil quilômetros por hora Mais do que três vezes a velocidade do som Seu nariz muito duro permitia que entrasse fundo no chão Então ela explodiria Criando um terremoto em miniatura que faria com que o Leblanc aos desmoronasse Barnes Wallace tinha criado uma bomba que podia ser jogada para baixo Agora era a hora de colocar isso em prática Em 19 de junho de 1944, um bombardeiro Lancaster modificado pelo esquadrão 617 da Força Aérea Britânica Sobrevoou o canal com o Talboy a bordo Destino, Leblokhaus Os alemães não suspeitavam de nada A bomba penetra no chão e como Wallace previu, causa um mini terremoto A missão é um sucesso Leblokhaus não tem mais conserto e os foguetes V2 são colocados fora de serviço para sempre Hoje, bombas que causam terremotos são chamadas de detonadoras de bunker E ainda são usadas pela Força Aérea Americana Resultado Leblokhaus é destruído completamente Atingido O lançamento do foguete V2 não era o único plano dos nazistas para atacar a Grã-Bretanha É 1943 O coração industrial da Alemanha nazista está sendo atacado pelos bombardeiros dos aliados A Força Aérea de Hitler, a Luftwaffe, não foi capaz de realmente contra-atacar A Alemanha não estava se saindo muito bem Agora Hitler queria armas incríveis que fossem capazes de atravessar o canal Um super canhão que fosse capaz de atirar em Londres a partir da França ocupada 160 quilômetros de distância Hitler era um megalomaníaco Ele era realmente um homem muito louco No caso de Hitler, ele achava que, de forma realmente patológica Que ele sabia muito mais do que seus generais, até mesmo do que seus cientistas Para fazê-lo feliz, os engenheiros nazistas surgiram com uma ideia monstruosa Super arma V3 Ideia estranha, construir uma arma gigante Só o cano teria 150 metros de comprimento Duas vezes maior do que um avião Jumbo Para ter um alcance máximo, precisava ter um ângulo de 45 graus Para suportar seu peso, deveria ser enterrado no chão Para ter potência, para chegar a Londres, a 1.600 quilômetros de distância Eles acoplaram foguetes de impulsão ao longo do cano À medida que a bomba passasse a cada impulsionador, o explosivo aumentava sua velocidade As cápsulas deixariam o cano a mais de 5.000 quilômetros por hora Duas vezes mais rápido do que um jato de combate Atingiriam Londres em dois minutos E diferente de uma bomba ou míssel, você não as ouvia chegar Eles acoplaram de super arma V3 Em março de 1944, ela estava quase pronta para destruir a Grã-Bretanha Mas uma arma desse tamanho era difícil de esconder Todo mundo notou A resistência francesa notou, os moradores notaram E eles notificaram os britânicos e os americanos Que imediatamente foram atrás disso Esperaram até estar quase completada E daí eles usaram uma bomba de 6.000 quilos Para acabar com isso As bombas eram mais poderosas do que os Tallboys de Barnes Wallace A super arma de Hitler era como um super pato no alvo Resultado Destruída com bombas Tallboy em 1944 Falhou No século XX, muitos campos vitais de conflito desapareceram de vista e ficaram nas sombras Esta é uma história de guerra com microfones ocultos Agentes químicos nocivos Comida que explode E engenhocas covardes 1942 A Europa está em mãos de um homem que parece suspeito Como o gêmeo malvado de Charles Chaplin As forças aliadas estão tentando arquitetar um plano para derrotá-lo Do outro lado do Atlântico em Washington O serviço americano de estratégias conhecido como OSS Está estudando Hitler e procurando um meio de derrotá-lo Baseado em seu comportamento Eles acreditam que ele exibe o que consideram tendências femininas Como pouco controle emocional e violência E a roubos passionais Eles queriam usar isso em vantagem deles Isso era uma coisa maluca Isso sugere muito mais sobre a psicologia dos agentes americanos Que surgiram com isso e tinham uma obsessão Quanto à masculinidade dele Ao invés de ser uma arma de guerra realmente eficaz Isso não iria deter o homem chauvinista da OSS O plano deles era simples Mais do que isso Era estranho Baseado em suas pesquisas Eles achavam que seria simples transformar Hitler numa garota Eles queriam expor Hitler a um coquetel de estrogênio e de outras coisas Esperando que ele perdesse o famoso bigode icônico Bigode de Hitler Ideia estranha Atacar Hitler com hormônios femininos Na época, na mente da OSS Hormônios femininos equivaliam a voz fina e nada de pelos na face Um ataque direto ao bigode mais malvado da história Mas o plano tinha uma falha fatal Dar estrogênio a um homem não faria seus pelos faciais caírem nem sua voz ficar fina Mas eles seguiram com seu plano Eles pagaram para o jardineiro de Hitler colocar estrogênio em sua comida Mas eles nunca descobriram a falha de seu plano Porque o jardineiro jogou fora o estrogênio e embolsou o dinheiro Mesmo porque a OSS não podia aparecer na sua porta e exigir seu dinheiro de volta Resultado Cientificamente impossível Sem cabelo Japoneses ocupam a China 1942 Os serviços de estratégia podem ter se esforçado muito lutando contra os nazistas Mas eles estavam no oriente distante e eles tiveram uma ideia explosiva Novembro de 1942 Os agentes secretos da OSS no Japão ocuparam a China Que estava trabalhando para sabotar o suprimento das linhas japonesas Mas isso significava explosivos potentes e eles eram difíceis de esconder Você é um espião e está disfarçado, é um sabotador Claro que não pode andar com um grande saco escrito bomba nele A OSS tinha um plano mais simples Disfarçar os explosivos como se fosse algo bem inocente Tia Gemima Ideia estranha, comida explosiva Eles misturaram 80% de explosivos com 20% da sua melhor farinha Parecia exatamente com farinha Isso foi muito, muito inteligente A OSS escolheu o nome da sua mais famosa mistura para panquecas Tia Gemima E eles tinham certeza de que isso ia passar pelos guardas nos pontos de checagem Eu veria uma sacola de farinha e não pensaria que fosse material explosivo Mas e se os guardas decidissem confiscar a sacola de farinha explosiva e fazer uma panqueca com ela? Nosso perito em explosivos de armas estranhas está prestes a fazer uma panqueca usando a fórmula original da OSS Pegue 3 xícaras de Tia Gemima Pureza militar Um pouco de fermento Leite Um ovo E misture bem Agora comece a fritar e fique bem longe O segredo estava no explosivo que eles usaram chamado HMX HMX não só se parece com farinha como também é altamente resistente ao calor Durante o teste a OSS deixou que uma de suas panquecas queimasse Mas ela não explodiu Você poderia cozinhar suas panquecas? Poderia comê-las em segurança Poderia ter um sabor estranho mas não ficaria envenenado E mesmo após cozinhar isso ela ainda podia servir aos seus propósitos reais Nosso perito em explosivos vai demonstrar usando a panqueca que ele acabou de fazer Embora ele tenha queimado a panqueca ele ainda podia colocar nela fios de telégrafo usando um pouco de massa e um pouco de fita adesiva Onde colocou duas cápsulas explosivas com um pouco de plasticina E pronto Genial Eu estava escondido na China e as guerrilhas chinesas usaram Isso em uma ponte que cruzava o rio Yangtze E isso deu certo Resultado 15 toneladas foram usadas na China durante a Primeira Guerra Mundial Não foi detectada em nenhuma sacola Sucesso Tia Gemima era lindamente simples Mas o mesmo não se pode dizer da próxima ideia que surgiu dos sucessores da OSS A CIA Era a década de 50 A guerra fria entre Estados Unidos e Rússia estava no auge Os observadores da CIA notaram que diplomatas da Embaixada Soviética tinham conversas reservadas Se eles pudessem escutar o que diziam nesses encontros Eles poderiam reunir informações importantes Um bando de gênios da CIA descobriu que talvez pudesse colocar escuta em um gato para fazer a vigilância para nós Operação Gatinho Acústico Ideia Estranha Colocar escuta em um gato Agentes inimigos sentados e conversando daí surge um gato E eles não estranham Eu não duvido que eles tentaram fazer isso Em 1961 a CIA deslanchou a Operação Gatinho Acústico O método mais complicado de colocar um microfone em um banco de parque que já foi pensado pelo homem Os veterinários da CIA implantaram um microfone no canal do ouvido do gato Eles colocaram um transmissor no pescoço do gato onde tem uma pele sobressalente natural Então colocaram um fio na coluna do gato até a cauda para fazer uma antena Alimentado pela menor bateria que puderam encontrar Para resumir Um super gato biônico acusticamente equipado Mas não importa como o chame Um gato é um gato Claramente isto era um plano para um dono de cachorro Cachorro você pode treinar Gatos? Nem tanto Eu tinha treinado cães antes Mas gatos fazem tudo o que eles querem Sabe? Então eu nunca treinei um gato Eu acho que seria muito difícil Mas fatos biológicos inconvenientes não iriam deter a CIA O gatinho acústico foi mandado para sua primeira missão em campo Perto da embaixada soviética em Washington Perto dali havia uma van de vigilância com alta tecnologia equipada com tecnologia de ponta Tudo foi preparado para gravar as informações à medida que o gato se aproximasse do banco E de repente A operação gatinho acústico acabou sob as rodas de um táxi de Washington Resultado Gato foi atropelado Catástrofe É preciso uma mente especial para idealizar armas estranhas Um tipo de mente que não se perturba com a realidade ridícula ou objeto de falha Para cada arma estranha que dá certo Dez outras falham em seu objetivo Mas apesar das probabilidades Os cientistas de armas estranhas permanecem firmes Seja mísseis guiados por pombos Comida que explode Ou navios feitos de gelo As armas estranhas Tem uma história longa e ridícula De abraçar o estranho E fazer disso uma coisa que possa dar certo Oh Isso Por causa do trem